E aí galera, o Giacomo da do Mundo está na cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, para conhecer a Casa Bersanete. O estabelecimento é bem tradicional na cidade e o ambiente é bem familiar. Obtei em pedir um filé de merluza que me custou R$ 25,90. E aí está ele, olha que coisa linda, o peixe estava bem temperado e saboroso. Espero que tenham gostado e até a próxima!